Eu li uma história muitos anos atrás, semelhante a do filho pródigo, em que um filho ofendeu o pai, e ele, com vergonha de voltar para casa, ele escreveu uma carta, disse, pai, eu quero voltar para casa, mas eu estou com vergonha, eu sei que eu falhei, eu errei, eu, enfim, cometi tantas coisas, mas eu quero pedir perdão, e eu quero voltar, e eu vou voltar de trem. E o trem passava na frente daquela fazenda, e aquele filho então escreveu assim, pai, se por acaso o senhor me aceitar de volta, coloca um pequeno lenço seu, branco, lá na ponta da porteira, de algum lugar, para que eu possa ver um pequeno lenço na casa. Se eu ver o lenço branco, eu sei que o senhor me aceita de volta. Aquele barulho do trem. E o filho com expectativa, será que meu pai vai me receber de volta? E a expectativa era grande, e quando fez a curva, chegou perto da casa, ele foi para a janela espiar um trem, para ver se tinha um lencinho. E a surpresa, quando ele olhou todas as árvores, tinham lençóis brancos. Deus estava mostrando o tamanho do amor dele. E hoje, quando eu olho para as nuvens brancas no céu, as flores brancas no campo, eu estou vendo o pai dizendo, volte, volte. Eu conheço o amor de Deus, eu sei. Você foi longe demais. Não importa o quanto você foi longe. Não importa o quanto você desceu no lixo. na droga, na cocaína, no roubo, na prostituição. Onde você estiver, dê a volta. Basta você parar o carro e começar a retornar, e você vai ver lenços brancos, nuvens brancas na tua frente. É Deus dizendo, estou pronto para te receber. milhares de lenços, lençóis. É Deus dizendo, volte, volte. Volte ao primeiro amor. Volte a ser como você era antes. Volte a ser uma pessoa que busca a Deus. Volte a subir no monte. Volte a acordar de madrugada. Volte a ser uma pessoa que perdoa. Que tem o coração limpo. Volte para o Pai. volto a ser como você era antes do início. Obrigado.